O inimigo está usando o bagulho que o Cornote falou, tá ligado? Não, mas banhe primeiro, banhe primeiro, bicho quaterinal É, banhe primeiro Eu acho que era bom banhe no Kufra, mano, o que vocês acham? Cara, vai banhe barato, mano Pode ser, pode ser, vai, vai, fechou Tem alguma coisa que está errada aí Cada vitória é um gift card de 30 contas Eu não gosto muito desse negócio de ficar gifitando Parece que está comprando a galera, mano Mas é uma parada legal que está funcionando ultimamente Então vamos manter Vou dar uma partida aqui no turno Só bora Já viu isso aqui, Winter? Ó, ó, ó Tá me olhando aí? Ah, tô olhando Ó Como é que você conseguiu colocar sem a skin da Ivus? Sem a skin do Harit? Como é que você fez? Não precisa não Não, esse aqui é da loja Caraca, mano, que da hora Como é que você pegou esse aí? Da loja, pô Não avança muito não que não é trocação na esquerda Porque lá não ia dar muito dano Não, 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 a gente ganha Pode confiar, pode confiar Ele não quer deixar, não Ele não quer deixar, não Só pra cobrar, hein Hum, a força tá aí Ah, véi Morreu, real Se eu gostar, eu não vou morrer mesmo Não vou nem flechar Cai não, cai não Não, caiu de morreu Se você tivesse flechado Você tinha fugido, eu acho, mano Eu tava ali já Ah, eu não queria arriscar não, mano Vai que vai um ataque base Pela vida ali, eu morrer Queria não arriscar Tá na vantagem mesmo? Flash da minha É Agora o Rayabusa vem aqui Flash dourado Não, ele tá lá em cima Não, ele tá lá em cima Matou e morreu Será que o problema é porque No banheiro da época? Nem consegui entender, mano O que que falou? Ah, mano Não tem o que mais deixar aqui pro cara, porra O cara aqui Vontagem é vontade, né, mano É, mas ó, por exemplo aqui Alguém com aqui, ó Pá, deixa aqui o Zinha pra você Não, se der pra deixar aqui o pro ADC É menor, né, ó É, então Então Eu somar e deixar aqui Mas se ele pegar também Não é ruim, tá ligado? Não, não é ruim, tá ligado? Se ele acabar pegando sem querer Não, não é ruim, mas É, se deixar pra descer Eu acho bem melhor É melhor, né? Deixar pro laner, né, pô Porque você ganha com o cara E você dá a vantagem da laner pro cara, tá ligado? É E o jungle ganha na rotação, né, mano? E o jungle ganha na assistência e rotação, é Faz mais sentido pra mim, mano Por exemplo, eu ganho com você e deixa você pegar kill Eu concordo Concordo Porque assim, ó, se eu ganho com você e pegar kill A gente vai tirar a vantagem do cara E não te dar a vantagem, né? Se não te dar a vantagem, tira a vantagem do cara Tá, tá ligado Pode matar Matei Tô contigo, tô contigo Vou insistir Tô contigo Eu matei, velho Não sabia se você ia matar Aqui, Kiki, mata também Mata também Mata também, mata também Pera aí, já Ela me congela Tomechou, tomechou Tomechou, tomechou Tomechou, tomechou Tomechou oficina jumping Tomechou HmohN WJ ESSE CARA VAI TÀ TÂ TENCO CLICAR ATÉ AGORA MOTIDO MANO,личOU UN DENTRO A dancinha da chuva vai filmar e mandar no meu zap. Bora Arca, anima? A dancinha da chuva? Nossa, que regaço! Aí tem que ser um negócio mais radicórico. Essa parte tem que estar no papo. É, mano, mas é por isso que eu estou querendo a dança da chuva. Vai, bora Arca. Faz uma dança da chuva pra nós, mano. Nossa, que regaço. Não pode pegar o regular, né? Ô, louco, mano. Que lazarito. Olha que vagabundo, mano. Deixa eu dar uma lida aqui no chat, rapaz. Deixa eu dar uma lida aqui no chat. Como eu faço para regrossar as minhas mil cois? E aí, canal... E aí, Josendel? Ah, Josendel. Você apostou errado, né, mano? Você apostou que eu não ia perder, né, velho? Só porque o Arca está no time, né, mano? O Arca está no dia. O Arca está de rato, né? O Arca está carregando. O Arca, vamos tentar os caras aqui, ó. Pô, a farsa está sem batismo, hein? Pô, a farsa está sem batismo, hein? Vamos lá, vamos lá, gricar o bot? Vamos lá. Vamos lá, os caras gastaram todos os recursos no Ornott, mas vamos cobrar. Quase, quase. Vixe, o que os caras fez ali, velho? Ah, mano, eu achei que ele estava na play que ia vir junto aqui. Não, eu fui lá cobrar o Ornott, porque a gente ia gastar todos os recursos nas costas deles. Bom, o MVP vai ser meu, mano. Tá de boa, tá de boa. O MVP, pelo menos, vai ser meu. Caralho, velho. Ah, não, eu consigo. Vai morrer, ó. Várias vezes ainda. Montão, tá ligado? Não, deve estar debaixo. Olha o Ornott e Kufra aqui, ó. Meu ping, mano, que eu não sei de 60 meu ping, velho. Isso já ajuda aqui, ó. O Arca, o Kufra vai querer descer, eu acho. Se ele descer, você acompanha aí. Vixe! Vixe! Pô, a gente vai levar esse top aqui, eu vou descer aí pra ajudar vocês, velho. A gente vai levar esse top aqui, eu vou descer aí pra ajudar vocês, velho. E a gente aproveita e faz essa treinar. Nossa, pegou mesmo, velho. Ah, faixa, mano. Tá batido parado pra aumentar o DPS. Flash no Kufra, hein. Uh. Flash no Kufra. Tá bem, tô bom no jogo, tô bom, tô forte. Aí, rapaziada, batemos a meta dos três gift, hein, mano. Vai rolar três sorteios de três giftão, mano. Três giftão. Ainda animam. Peraí que eu já vou liberar o Surtuí já. Bora fazer três gift. Ó, quer... Então, não sei se nós vai arrancar. Não sei se não vai... Vamos informar pro Senhor, né. Só pegar essa tá, pai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Falei que eu matava, mas você matou por merda também. Que isso, Zalzinho? Tá afidado, meu amigo! Oh, lá vai em um. Vou jogar ele por trás da parede. Triple kill? Aaaah, a Arca roubou meu triple, mano. Porra, a Arca roubou meu triple, mano. Tipo tá aberto que tá aberto. Pois não, mano. É só garantir, mano, agora tem um problema e... QUE É! Oh que é! Seu caçal, velho! Não mano, mas peraê mano, nós montamos um robô pra esse cara ai, velho. Fala eu. Como assim, velho?! Como assim, velho?! Como que ele roubou esse bagulho, mano?! É eu falei, mano! Mano, como, velho?! Ah, eu pergunto, cadê o caçar? Mano, eu bati o caçar, a vida, mano, a vida do, ah, mano, a vida do Lorde tava 1.500, velho, o meu caçar dá 2.200, a vida do Lorde tava 1.500, eu dei o caçar com 2.200, não, eu vou voltar ao replay da live, mano, não, o jogo roubou pro cara, mano, ó, eu vou voltar ao replay da live, mano, eu vou fazer uma aposta aqui com vocês, se eu errei esse caçar mesmo ou não, mano, não, 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 muito, velho, que, velho, que mentira, mano, relaxa, relaxa, segura a maioria da história, segura a gente tá lá, e nós morreria, não, pera aí, mano, montou um robô pros caras, nós, caçar tava bom, velho, vixi, mal, 500, cara, que ele me parou, relaxa, próximo jogo eu vou te caçar, velho, Fazer a linea de caçar, caraca, velho, é muito um robô, ó, o Arca pegou os caras ali, ó, Tá aqui, ó, falta comigo, é, nossa senhora, o que que ele fez, espetado isso aí, mano, lá, no bucho do cara, velho, atravessei ele, Nossa, velho, que mentira, os caras, pera aí, ó, 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 tá fazendo espetinho de frango, é? Espetinho, é, deixou a flanga, vai, ó lá, 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 caraca, ainda bem que o Diolhead me jogou, se não ia entrar demais, Dá pra dar pra tu, o Reta se dá uma flanga, 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 dá pra dar e vai os caras, Dá pra dar e vai os caras, mano, eu vou entrar, bora, vai Arca, eu tô na sua calma, mano, que? Que isso, Arca? Arca aí, a Flay de Glória, nossa, eu voltei na sombra do Reta, caraca, mano, não é que iniciou, não é que não fez nada, Ah, o Oornatch não tá aqui, velho, tava morto, morto aí no bot, mora o Oornatch, mora, 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 mora Seu time destruiu seus inimigos! Meu Deus! Você leva a torre! Eu acho que você leva a torre! Acho que você levou aquela torre ali! Levei! Levei! Vou deixar o red para você! Eu já estou suado! O Uranus tá aqui! Eu acho que é o Uranus que tá ali! Sei lá quem que tá ali! Eu só vi o Bulto passando! Deve ser o Hayabusa! Será que eu mate o Uranus? Mata não! Mata não, né? Deixa eu ver a build dele! Uranus é roubado! Ele mata! Ah, tu tá com dois caos, Inter! Mas ele tá de peito bruto, mano! Não, mano! Tu tá com o espeto de frango, hein! Tu só tá com a lança de longe na cabeça dele, mano! Seu corpo todo! Tem uma rio! Então, acho que eu vou fazer o Laminador! É verdade! Mano, eu tô forte! Anda comigo aqui, Wink! Vamos matar esse Raya, mano! Mano, eu tô forte pra caramba! Ah, Uranus! Não dá, mano! É, mano! Tinha quatro malucos ali, velho! Os caras andam quatro no red! Pra fazer isso aí que eles fizeram que... Mano, deixa eles levar essa... Não liga não, mano! Agora apanhar a Aurora! Nossa, Aurora que deu que vai! Tô falando saio viva! Vou puxar esse top aqui, mano! Ainda vai perder esse bot, esse nicho e tudo! Vixe, tá morrendo um Kuru! Você leva aí, leva aí! Não sei se eu cobro na T3 e me arrisco! Não, não! T3 não! Boa, o Arca jogou meio com a porra dele! Boa, Arca! O Arca, insiste neles, Arca! Insiste neles, Arca! Vai! Droga, deu o Raya! Não, não deu o Raya! Tinha na sombra! Aqui ou não, aqui ou não! Fica contigo! Caraca, mano Ó Boa, boa Tomei Tomei criador Dizão, moleque Uma vantagem pra nós Eu acho que a gente faz aquele Lord lá, hein Você acha? Faz, faz Faz, faz Vou fazer Faz a lâmina da morte, mano Será que não é bom você fazer uma lâmina da morte aí Ou eu faço? O Uranus tá embaçado Quarta, quarta Olha, se a gente não tá nele, ele morre Ele nem é o problema Ai, ai, ai Agora é a hora, hein Agora é a hora Já esmagalharam um O Uranus tá aqui, ó Vou nele, vou nele Vai acompanhar nele ou não? Vai dar pra... Vai não, vai não Morri Vai cá, vai cá Ai, 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 ai Aqui, aqui, aqui Olha, Arnold O pau tá quebrando lá, Arnold Não tem não, velho Olha só no Lorde, pô Tô tentando me curar, mano Mas o, 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 o Jailhead tá pegando os bagulho Eles tão sem caçar, mano Ah, você vê que a gente também, né Eu, eu tenho Eu, 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 eu volto em 7, mano Eu só não tenho vida Eu caçar não tem Vai, vai, vai Deixa eles sem caçar, vai Vai, vai, vai Você vai arriscar mesmo? Pera aí, mano Eu tô subindo Eu tô subindo Tenta meter porrada nos caras, mano Ele tá com vantagem Boa, eu tô chegando Peguei Dei caçar no Urano, Zornalto Ele tá lento, ele tá lento Boa, matei um Eu dei o caçar nele, ele tá doido? É, mano Pra ele não fugir Eu morri Boa O Arca joga demais Só vem, só vem, só vem Só vem, só vem Lógico que o Merit é meu, né, mano Bora, bora, bora Juta, juta, juta Juta, juta, juta Juta, bora, bora Tô subindo Vou só fazer o meu headzinho Sobe na jungle, ó Sobe na jungle, sobe na jungle Bora por dentro Bora por dentro, Arca Olha, fecha os cara aí Se quiser dar uma chablada O Ornott mata todos esses dois aí O Ornott mata os dois, mano Calma Vou pegar ele, Ornott Ah, ele fechou Fechou, fechou Fechou Dá pra manter, mano Dá pra manter, mano Nem a Aurora Nem a Aurora Calma, mano, calma 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 Perdei uma oportunidade, mano Eu botei flash, mano Mandou a cabeçada Mas eu acho que tem jogo aqui ainda, hein Eu rasgo, hein Eu rasgo os cara Vamos desistir, vamos desistir, ela tá Caralho, velho Ele é deficiente, mano Presta atenção, eu vou morrer, mas vou ficar todo mundo Tá com a porta de mim, Ornott Olha, o Jowhead jogou o C lá dentro, véi Não Ai, o Jowhead matou o Ornott, mano Eu fui pra ajudar ele e morri junto, velho Faz ambar aí, Ornott Faz ambar, mano Quando o cara começa com isso aí, já mete o ambar, já, mano Não, 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 não Nossa, eu não metei o ambar aqui, velho Era GG nosso, velho Nossa, era GG, mano Ô, o Jowhead jogou o Ornott, pode ir embora da torre Eu fui ajudar o Ornott a morrer junto, mano Nossa, mano, GG é nosso, velho Era, né, rasgar os cara no vídeo O cara vem peladinho pra pegar você, tá vendo? Então, vamo esperar o Lord, mano, pra brigar Acho que é mais safe, não é não? Acho que é melhor Só a gente ganhar antes Vamo ver, vamo ver É, tô com medo, porque a Aurora tá lá embaixo Aquela Aurora, sabe, parece que você tá jogando a Mongeuse, velho O impostor já já vai matar ela lá Verdade Pera aí, rapaziada, já dá uma lida no chat, mano Ó, fechou o item da selva Nossa, é verdade, mano Obrigado Foi mal, rapaziada Não foi mal, foi mal Não viu o item da selva, mano Puxa mal atenção no game aqui Puxa o item da selva Ó, o Arca vai pegar lá, hein Cuidado aí, que a Aurora não tá aí, mano A Aurora não tá aí, ela tá chegando agora, agora Ah, velho O Jao tá pegando escada pra mim, mano Morri por fila da buza Perdemos, mano O Jao, o Jao, o Jao jogou agora Eu falei pra você fazer ambar Eu também Bom, rapaziada Bom, rapaziada Bom, rapaziada A derrota tá na tela, mano O Jao Red trollou Tem que fazer ambar, mano Eu fiz, velho Ele jogou o inimigo e jogou em mim, mano Mesmo com o ambar? Com o ambar não tem como ele te jogar Tem nem o inimigo que ele pegou Não foi eu Ah, tá Ele jogou o inimigo, hein Ah, ele jogou o inimigo, não sei Bom, rapaziada A PT Era pra nós, né, velho Mas Trollaram, né, mano Repórter o Jao, mano O cara trollou o jogo inteiro Acabou o Vitória Ah, esse eu fui repórter, pra ter certeza Porra Jogou o inimigo em cima do Arnott, mano Eu segurei o raio inteirinho nas costas, mano Tchau Tchau